Boa noite, feliz ano novo. Obrigado, igualmente. Todos nós estamos a ver o que Deus operou aqui na Paróquia da Paz. Com certeza, com certeza. Esse é o novo item para este ano 2023. Vocês todos estão a ver. Amém. E o que achou do povo da Paróquia da Paz na recepção de 2023? Super, super, super top. Amém. E nós agradecemos a tua presença aqui e serás sempre bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Não é fácil me escalar. E já agradeço a Deus pela vida do reverendo do Combo. Que Deus lhe dê longa vida. Longa vida. Até já.